Olá, eu sou Renata Corsini e esse é o programa Por Dentro do Governo. A campanha Be Brasil em português, seja Brasil, criada para promover a imagem do país lá fora, será divulgada no Texas, Estados Unidos, agora em março. Segundo o presidente da Apex Brasil, embaixador Roberto Jaguaribe, a iniciativa terá impactos não só nos setores de produção e investimento, mas também em outras áreas como agricultura e turismo. Evidentemente que ela vai ter um impacto muito positivo para uma multiplicidade de áreas. O turismo vai ser um beneficiário também indireto. Nós temos muito contato com a Embratur a respeito dessa campanha e ela evidentemente está totalmente aberta para ser usada para a promoção do turismo. Nós temos um foco também muito especial na agricultura. Nós achamos que a agricultura é um elemento de grande relevância sempre, em qualquer lugar do mundo. E o Brasil tem uma indústria agroalimentícia extremamente competitiva, moderna e com capacidade de penetração em muitos mercados. Vamos lançar esse movimento no exterior agora no mês de março, futuro, dentro de uma feira de grande significado para as indústrias criativas na cidade de Austin, no Texas. Já estamos com toda a programação, ou muita da programação de mídia social preparada, que vai ser lançada também, na base de muitas coisas criativas e inventivas que estão sendo concebidas por uma equipe importante, para que o programa tenha uma sustentação de longo prazo, que é o impacto que nós desejamos. Você tem dúvidas sobre algum projeto ou ação do governo federal? Então escreva para por dentro do governo, arroba presidencia.gov.br. Não esqueça de informar o seu nome e a cidade onde você mora. Até o próximo programa.